Neta S é um novo sedã elétrico chinês, projetado para combater o Tesla Model 3. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Temos outro matador de Teslas da China para você. Esta é a versão final de produção padrão do novo Neta S, um sedã elétrico chinês que vai aquecer o mercado no quarto trimestre. O S é um carro de visual moderno, com faróis divididos, dono de uma aerodinâmica invejável, com um coeficiente de arrasto de apenas 0,22 CX. A traseira também é uma beleza, com um design simples e elegante, com uma lanterna única de lado a lado, um spoiler esportivo integrado na tampa do porta-malas, ao estilo rabo de pato, e uma janela traseira estreita. As novas fotos, cedidas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, mostram três versões, duas com tração traseira de motor único, configuração para a versão de entrada e para a intermediária, ainda há uma versão de luxo, com tração nas quatro rodas, dois motores e portas com abertura estilo borboleta. As imagens mostram várias opções de rodas e diferentes decorações ao redor do paralama. A marca Neta foi fundada em 2018, sendo de propriedade de uma empresa chamada Ozon Auto. Atualmente, a Neta vende dois carros, o Crossover Neta V e o SUV Neta U. No mês passado, a Neta lançou uma edição especial do S, enquanto o carro regular será vendido apenas no quarto trimestre. Lançar uma edição especial antes de lançar o carro base é realmente estranho, mas pode se tornar uma tendência na China. Anteriormente, a nova marca Avatar fez exatamente a mesma coisa com o Avatar 011 MMW. Sobre a versão intermediária de motor único, já temos algumas especificações, como as medidas, de 4,98 metros de comprimento, 1,98 metros de largura, 1,45 metros de altura, com uma generosa distância entre eixos de 2,98 metros. O motor sempre é o mesmo, tanto o dianteiro quanto o motor traseiro, quando oferecido. Eles também são idênticos em potência, 231 cavalos, e torque, de 32 quilos. Os motores são fabricados pela Vuxi CRRC Offer Power Train, uma joint venture entre a chinesa CRRC EV e a alemã Offer Power Train. A versão de tração traseira monomotor obtém assim 231 cavalos e 32 quilos para as rodas traseiras. A versão com tração nas quatro rodas com motor duplo gera 462 cavalos e 63 quilos de torque combinados. A velocidade máxima é limitada a 185 km por hora, em ambas as versões. A versão topo de linha, bimotor, demonstra sua potência extra com um para-choque e lábio inferior pretos, pinças de freio vermelhas e saias laterais pretas. O para-choque traseiro é totalmente preto no modelo de motor duplo, que parece melhor eu acho, do que o para-choque meio branco e meio preto no carro monomotor. O Neta S bimotor ostenta curiosas portas dianteiras com abertura borboleta, enquanto as portas traseiras abrem normalmente. Em algumas imagens vemos um logotipo S mais esportivo, com uma fonte diferente. Um é para a traseira, o outro para a coluna B. Elas não aparecem em nenhuma imagem mais ampla, indicando ser uma versão mais esportiva. O preço local deve começar em torno de 41 mil dólares, para a versão básica monomotor de tração traseira, até 49 mil dólares, para topo de linha bimotor de tração nas quatro rodas. Para comparação, o Tesla Model 3 fabricado na China é oferecido na mesma faixa de preço, então o Neta S é realmente voltado diretamente para ele. O que os consumidores chineses escolherão? Ultimamente, há uma clara tendência de compra de marcas chinesas, especialmente entre consumidores mais jovens. Portanto, o Neta S realmente tem uma boa chance de lutar contra o Tesla. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera! Tchau, tchau!